Eu não conheci meu pai biológico. A minha mãe, ela fez amor com alguém e depois nunca mais me contou quem era esse cara. E aí quando você é criança ou jovem, você começa a criar, né? E aí eu descobri que a minha mãe era amiga do Falcão do Inter, e aí eu disse, meu, é o meu pai. Meu pai é o Falcão do Inter, véi. E aí depois eu fiquei pensando, pô, eu podia ser filho do Ike Batista, né, véi? O cara mais rico, não agora, mas na época que ele era mega rico, eu pensei, cara, esse podia ser o meu pai. Esse cara podia aparecer do nada e dizer, véi, eu sou seu pai. E aí em março desse ano, março de 2015, a minha mãe descobriu um câncer no útero. E ela decidiu contar quem é meu pai. E o meu pai não é o Ike Batista. O meu pai é só um cara, meu. É só um cara. É um cara com quem ela se relacionou, engravidou, e eu nasci. E essa é a história mais comum do mundo, véi. Crianças nascendo sem os pais. E a minha mãe foi meu pai. E isso é uma lástima. Porque ela me criou super bem. Mas é uma lástima pra uma mulher assumir todas as responsabilidades de ser pai, mãe e vó. E é uma lástima pra criança, porque a criança cresce mais insegura. E acho que por algum tempo eu fui meio agressivo no que eu falava ou fazia. Porque justamente eu sentia essa insegurança. E por último é uma lástima pro pai, véi. Porque ele não sabe o que ele perdeu. Ele não sabe o que ele perde. Cada cara que abandona uma mulher grávida não sabe o que tá perdendo, mano. Porque ter um filho, eu não sei como é ter um pai. Mas eu sei como é ter um filho, mano. E é a melhor coisa do mundo, véi. Eu tenho duas filhas. E às vezes eu acordo com uma me dizendo, papai. E é como se o sol estivesse do meu lado. Me iluminando, você se sente quentinho, cara. Cada braço de uma criança de três anos te economiza uma grana de psicólogo e psiquiatra daqui a uns anos, entendeu, mano? Cada vez você anda de mão dada com a sua filha de dez anos e ela te contando histórias. Você se sente a pessoa mais sortuda do mundo, cara. E é isso que esses caras que abandonam mulheres grávidas perdem. Uma série de histórias, cara. E uma série de momentos emocionantes, divertidos, interessantes. Porque eu comecei a notar essas histórias desde o primeiro dia que a minha primeira filha nasceu, lá em 2005. As pessoas falavam, ah, amor é à primeira vista, é um momento mágico. Não é, mano. É tipo o alien. É um bebê saindo da barriga da sua mulher, a sua mulher toda estupiada. Aquele bebê cheio de sangue. É assustador. Na primeira noite a minha mulher estava dando de mamar de um lado, dando de mamar de outro, dando de mamar de um lado, dando de mamar de outro. Ela não aguentou mais, dormiu e aí era comigo. E eu chamei a enfermeira e disse assim, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. E a enfermeira disse, não, velho. Agora é com você. E eu comecei a escrever sobre isso. Mano, eu não achei romântico. E da primeira vez que as minhas filhas começaram a falar e contar histórias, a minha filha aos 5 anos disse que iria casar. Eu falei, por que você quer casar tão cedo? Ela disse, porque eu também quero mandar em alguém. E aí a minha segunda filha nasceu e ela é completamente o contrário disso. A primeira é super cerebral, a segunda é super festiva. Ela acredita em tudo. Fada, coelho, papai noel. Ela acredita em lobo mau. Às vezes eu digo para ela, eu sou o lobo mau. Ela, aaaah. E eu digo, não, eu sou teu pai. E ela, ai, que bom, pai. O lobo mau estava aqui agora há pouco. E essas histórias eu fui escrevendo, porque é incrível ser pai. E esses textos foram para a internet e passaram a alcançar mais de um milhão de pessoas toda semana. E aí a gente transformou isso num livro. Um livro chamado Papai é Pop. E aí a gente lançou esse livro. E eu esperava que fosse vender, tipo, 300 cópias. E aparentemente o livro encontrou uma audiência nesses pais que não abandonaram mulheres grávidas. Nesses pais que decidiram ser pais, velho. Decidiram participar da maior missão de um ser humano, que é criar uma outra pessoa. E esses pais lêem os livros, se emocionam e compartilham as suas histórias. E esse é o meu pagamento, velho. É isso que alimenta a minha alma hoje. Pais que contam como é bom ser pai. E pais que abandonaram seus filhos e voltam a conversar com os filhos por causa do livro. E mães que criaram os filhos sozinhas e que agora ouvem essas histórias, se identificam com a minha mãe e compartilham e criam uma comunidade de pessoas. Que se ajudam na paternidade, na maternidade e na criação dessas pessoas incríveis que mudam a nossa vida. E o livro já vendeu mais de 50 mil exemplares e isso gera dinheiro. E toda a grana a gente vai devolver para crianças em situação de fragilidade social, velho. Para crianças que precisam de grana. As minhas filhas estão bem. Eu tenho meu trabalho, faço minhas histórias, consigo pagar o colégio delas. Esse dinheiro do livro vai voltar para crianças. Porque o meu pagamento são as histórias que as pessoas compartilham. As minhas filhas elas não precisam de grana mais, de mais dinheiro. Eu não preciso de mais dinheiro. As minhas filhas e eu, a gente precisa de um mundo mais justo para elas. A gente precisa de um mundo em que as mulheres ganhem as minhas coisas que os homens. Que elas não sejam assediadas. Que a intimidade delas não vaze na internet. A gente precisa de um mundo onde não aconteça com as minhas filhas o que aconteceu com a minha mãe, velho. Que homens simplesmente abandonem mulheres grávidas e digam, te vira. E ontem eu estava falando isso para a minha filha. Eu quero um mundo em que você ganha a mesma coisa que os homens, Anitta. E ela me disse, não pai, eu quero ganhar muito mais. As duas histórias que eu mais ouço nos lançamentos do livro são, primeira. Eu também fui mãe solteira, ou a minha mãe me criou sozinha. A história mais comum do Brasil, velho. Uma das histórias mais comuns do mundo. E a segunda história que eu mais ouço é, meu pai era incrível. Eu amo meu pai. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.